Oi, amores! Tudo bem? Então, tá bom. Vamos lá para a nossa aula de Arte e Habilidade? Então, já que você vai precisar que vocês peguem este livro aqui, de Arte e Habilidade, tá bom? E aí, vocês já abram na página 46, esta página aqui, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho sobre este grande artista aqui, ó. O nome dele é Cândido Cortinari. Nossa! Esse artista, ele nasceu numa cidade interior de São Paulo. Ele nasceu de... faz muito tempo. Ele nasceu dia 29 de dezembro de 1903. Ele estudou numa escola chamada Belas Artes, lá no Rio de Janeiro. Morou na França, né? E ele visitou muitos países. Ele gosta de usar uma técnica muito interessante. As obras dele, pode perceber aqui, ó, na página 46, que as obras dele é sempre... são cenas vividas na sua infância. Pode ver, são cenas que sempre têm brincadeiras. E essa obra aqui, da página 43, 46, são obras de crianças, de meninos brincando. Olha, pode perceber, brincando, ó, tem uma bola, né? Aqui vocês podem perceber. Vocês acham que eles estão brincando dentro de casa, brincando na rua, brincando aonde? Nessa época que ele pintava, que ele reportou nessa obra, essa imagem, não tinha tanta violência como tem hoje. Então, é diferente, né? As brincadeiras eram mais livres. Hoje em dia, a gente não consegue mais brincar tanto assim, né? Tão livremente desse jeito. Que brincadeira que vocês gostam de brincar? Se vocês pudessem falar assim, Ai, Tia Cida, eu gosto de brincar lá na rua. Se eu pudesse brincar na rua. Que tipo de brincadeira vocês gostariam ou gostam de brincar? Né? Gostam de brincar de amarelinha? De pega-pega? Do quê? Do que que vocês gostam de brincar? Tia Cida quer saber. Tá bom? Então, aí, o que que vocês vão poder fazer pra Tia Cida, pra Tia Cida saber o que você, do que vocês gostam de brincar? Vocês vão desenhar pra mim a brincadeira que vocês gostam de brincar livremente, tá? Brincadeira, mas sem brinquedo eletrônico, tá? Brincadeira livre. Brincadeira livre. Pode ter uma bola, assim pode, tá? Bambolê, essas coisas, corda, pião. Mas não pode ter brinquedo eletrônico. Desenha pra Tia Cida. Tá bom? E aí, eu quero ver na próxima aula, hein? Combinado? E aí, pintem bem bonito e mostra pra Tia Cida na próxima aula. Ah, a minha brincadeira preferida, quando eu era criança, que eu gostava muito, 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 era de amarelinha. Amava brincar de amarelinha na rua. Como aqui onde eu morava não passava quase carro nenhum, então a gente gostava de brincar no final da tarde de amarelinha. E agora eu quero saber a brincadeira de vocês. Tá bom? Um beijo. E até a próxima aula. Tchau. Espero vocês, hein? Tchau. 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 Tchau.